O que mais se vê em Santa Luzia é as pessoas reclamarem do transporte público. Mas vem cá, você tem coragem de me dizer aqui e agora o que realmente está acontecendo? Então, meu nome é Abraão Graco, nasci em Crici em Santa Luzia, sou advogado há mais de 20 anos, professor universitário e atualmente procurador federal em Brasília. E eu me lembro quando eu tinha uns 13 anos, eu comecei a trabalhar de carteira assinada pela Aspron em Belo Horizonte e para pegar o ônibus 205 ou 2240, eu tinha que descer até a garagem do Luizão na Avenida Brasília, ao lado ali do antigo supermercado do Mauro, que hoje é o supermercado BH, se eu não tivesse ir espremido igual uma sardinha na lata. E lembro ainda que cada bairro tinha um ponto final que levava até o centro de Belo Horizonte. Então, quero saber, com a implantação do móvel, isso melhorou ou isso piorou? Na sua opinião, o que realmente tem que ser feito para se mudar essa realidade e se arrastar há mais de 40 anos na nossa cidade? Basta clicar no botão aqui embaixo e responder a essas e outras perguntas. E mais, te convido a participar do nosso seminário ao vivo, online no YouTube, no dia 23 de fevereiro, às 20 horas, com vagas limitadas. E vamos combinar, né pessoal, já deu esse negócio de reclamar para vizinho, reclamar em rede social, reclamar em meio de comunicação. Você tem que somar esforços para que juntos possamos tomar medidas legais e mudarmos essa realidade de uma vez por todas. Deus abençoe você, a sua família. Te vejo lá.